Segundo Timóteo, capítulo 1 Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Versículo 14 Encarcerado e ciente de que logo seria morto, Paulo demonstrou ansiedade por rever seu irmão e amigo Timóteo. Sua amizade e fé sem fingimento era uma fonte de regozijo para o saudoso apóstolo. Ao conviver com Timóteo, percebeu que sua educação fora forjada pelos ditames das Escrituras. Não, ele não fora educado nas escolas dos rabis, mas na escola do lar, ante os pés de sua mãe e de sua avó. Eunice e Lloyd são o típico exemplo de esforço e dedicação sob o governo do Espírito Santo de que este mundo tanto necessita. Em acentuada dificuldade, elas tiveram que conviver com o desprezo de seu próprio povo, com a opressão do Império Romano e com as trevas morais que irrompiam em repugnantes espetáculos a seu aberto. Manter o menino Timóteo livre das influências negativas e das baixas paixões demandava uma obra de caráter prioritário e santo. Obra esta que culminou em aprovação da parte de Deus e em grande bênção à humanidade. Realmente, a ansiedade de Paulo por rever seu pupilo ficou evidente. Creio que o apóstolo enxergava em Timóteo o sucessor de sua fé e a imposição de mãos iria conferir-lhe tal privilégio. A dedicação de Paulo em escrever tantas orientações a este irmão especial foi justamente uma forma de fortalecê-lo e encorajá-lo a fim de que fosse reavivado o dom de Deus que nele estava. Com espírito de poder, de amor e de moderação, o jovem Timóteo deveria seguir sua santa vocação, sendo um exemplo para os demais. Sua pouca idade não deveria ser uma barreira, mas uma força a ser considerada por onde quer que fosse. O seu reencontro com Paulo certamente reavivaria sua fé e firme convicção em servir o nosso Salvador, Cristo Jesus. Quão maravilhoso é partilhar a fé em Jesus e compartilhar experiências espirituais com amigos e irmãos que comungam da mesma fé sem fingimento. Paulo foi grandemente atribulado por situações de perseguições e ameaças por parte de muitos que, por não aceitar viver piedosamente como ele, o oprimiam. Mas também teve motivos de muita alegria e gratidão pelo consolo que Deus lhe concedia através de irmãos sinceros e de honesto procedimento que o amavam genuinamente e tinham prazer em desfrutar de sua singular companhia e de ouvir seus sábios e inspirados ensinamentos. Sem dúvida, Timóteo foi um desses irmãos queridos cuja vida fora eleita por Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Os sofrimentos e prisão de Paulo não deveriam ser motivo de vergonha e sim de perseverança e confiança no poder de Deus. Onesíforo também recebeu o reconhecimento de seu irmão Paulo por seu amor que não mediu esforços para percorrer os calabouços de Roma até encontrá-lo e de como foi solícito em prestar auxílio ao seu ministério em Éfeso. Todo aquele que deseja viver um reavivamento genuíno da verdadeira piedade tem experimentado as amargas decepções de ser um alvo de críticas e perseguições. Na verdade, mais à frente, Paulo mesmo afirmou Ora, todos quantos querem viver piadosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12 Assim como a piedade de Cristo era considerada pelos líderes judeus como uma terrível afronta os fiéis servos do Senhor são apontados como fanáticos e perturbadores da paz. Sendo confortados pelo Senhor pelo reavivamento que há em sua palavra e pela companhia de irmãos sinceros guardemos o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós Afinal, Jesus nos denominou de bem-aventurados Mateus capítulo 5, versículos 11 ao 12 De mim mesma não confio em obra alguma que proceda de meu coração corrupto mas eu sei em quem tenho crido e estou certa de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia Aleluia! Vem Senhor Jesus! Apocalipse capítulo 22, versículo 20 O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor Vigiemos e oremos Bom dia! Habitação do Espírito Santo Rosana Garcia Barros Amém! 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 Amém!